E aí pessoal, tudo bom? Agora é realmente um momento triste, é o momento de encerramento do curso. Eu queria dizer que eu fico muito feliz de você ter gasto seu tempo consumindo o meu conteúdo. Isso realmente me deixa muito orgulhoso. Eu queria dizer que o meu intuito é realmente de ajudar você. E você tem que entender a importância que é de você acreditar em você mesmo. E eu posso dizer que eu acredito em você. E estou aqui realmente para ajudar. E se você precisar de alguma coisa, realmente entre em contato que eu vou ver qual é a melhor forma para poder ajudar vocês. Esse curso foi elaborado pelo seucoach.com e a gente tem vários outros cursos que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito obrigado pelo tempo, pelo seu tempo. Realmente eu estou dizendo isso de coração. Muito obrigado e sucesso. Até logo.